Já tive as malas feitas três vezes para ir embora. Porque é assim, a produção quer o Flávio de você na TV. Está bom. Está vindo cá autores por dia, assim. Não, é muito difícil, é muito difícil. Uma coisa é a gente ir ali fazer aqueles comentários que íamos, e a nossa vida continua. Agora estás matando a vez a tentar. Aqui vindo cá autores por dia, é difícil. Não, é muito difícil, vou dizer que é muito difícil. É coisa a falta de higiene. Mas tu tens que ter um bocadinho. Ih, sim. Sabe o que é ir à sanita desse sangue? Sabe o que é ir à sanita do cocó? Eu acho que é que as vezes vocês têm. O teu pai entrou aqui, tua mãe, para ti, a Bé. Quando entrou a primeira miúda, aos gritos, não, eu. Mas quem é essa miúda? Eu estou olhando para a cara dela assim, não conheço a miúda, não sei quem é. É, era uma foda. Ganhou no Facebook. E estava com a outra foto da Caixa? Não, estava com a outra. Qual? Uma que eu tinha feito neste outro. Eu acredito. Aquela estava bem mais feliz. Ah, é? Aquela que ela mostrou, olha, isso é. Esta foto estava bonita. Eu estava mesmo... Mas não houve uma coisa. Ah, não era mesmo? Não era mesmo? Não era mesmo?